olá sejam todos bem vindos a mais um vídeo depois de muito tempo cá estou eu calton pedro com mais um blog mais um vídeo para você para sua família então sejam todos muito bem vindos hoje eu quero levar para pudermos passear um bocado na minha cidade podemos conversar algumas coisas né eu já tive meu tempo de férias que contar algumas novidades que aconteceram nesse todo o tempo que eu fiquei parado então fique aí fica assim desse vídeo eu agora vou diminuir um bocado cabelo para ficar mais bonito para vocês e é assim que nós começamos o vídeo de hoje tá bom fiquei acompanhando o vídeo e vejam só a barbearia onde eu vim a cortar cabelo tá fechado é que eu habitualmente corto o cabelo e hoje não sei o que aconteceu ele decidiram não abrir a barbearia e aqui existem várias outras barbearias né mas eu tenho essa como confiança né eu gosto como eles me cortam cabelo eu acredito que muitos homens também assim né tem um sítio de confiança onde eles cortam cabelo não é uma qualquer barbearia cortar cabelo mas sendo assim eu acho que eu só vou cortar cabelo amanhã né enquanto eles abrirem e agora vou para cidade vou para marginal da cidade que ele manda e vou com vocês né vamos poder passear e poder conversar como cadinha tá bom então fique aí assistindo o vídeo vejam só que eu encontrei aqui a venda pataníqua é como é chamado aqui na minha cidade é feito com açúcar mas o que coco né é feito com o que mais o que açúcar coco tem um pouco limão né fica bom também açúcar não tem como não ficar bom ele tá 5 né então vou levar de cinco metade como vocês podem ver cada pedaço desse tão um metal então levei cinco pedaços e vai sair a cinco metade e aqui existem várias maneiras como eles fazem esse negócio né que nós chamamos de pataníqua mas é muito saboroso também não tem como não ser saboroso né porque eles fazem mais usa muito açúcar para para isso eu não gosto tanto de coisas doces mas uma vez e a outra é normal né é bom consumir uma coisa que nem essa né acredito que o nosso organismo já precisa nosso organismo pede né então é isso e aqui mesmo na cidade de kelemane é muito comum a gente chegar e encontrar assim a venda de remédio tradicional mesmo na rua como vocês podem ver aqui tem uma estrada e aqui está se a vender remédio tradicional é muito muito comum aqui na cidade de kelemane e é muito comum né aqui em moçambique se usar muito esse tipo de produtos naturais nós podemos encontrar vendidos assim na rua né e muitos até optam em trocar com comprimidos assim da farmácia ou do hospital e eles optam em usar esse tipo de medicamento tradicional né e cura cura mesmo que tava vender ali tem pessoas que compram isso é porque dá certo muitos confiam eu também confio na medicina tradicional irmão quando é que tá gás aqui em 950 então pessoal como vocês podem ver aqui o gás de cozinha está a 950 só para matar a minha curiosidade quanto é que custa o gás da cozinha aí na sua cidade aqui tá 950 isso é reais ou em dólar é para dar esse valor que vocês podem ver aí que eu converti e diga aí quanto é que está o gás de cozinha aí na sua região e lembrando que aquela botija que eu mostrei são de 11 kg e tá a esse preço que eu disse aí e a cidade de kelemane é chamada de cidade de bicicleta isso porque existem ou melhor é moçambique o sítio onde tem a maior parte de bicicleta é nesse lugar e também essas bicicletas são usadas para fazer táxi de bicicleta e muitas vezes eu já mostrei aqui nos vídeos eu a subir eu a caminhar ou me deslocar com esses táxi de bicicleta e você teria coragem de se deslocar com um táxi de bicicleta deixe aí no comentário tá bom e uma das coisas que eu gosto muito da cidade de kelemane é o verde cidade de kelemane é uma cidade recheada de árvores nas ruas assim como no centro da cidade nesse momento no centro da cidade mas vocês podem ver que há muitas árvores plantadas há muito verde ao redor então é isso que me faz também gostar da cidade porque em algum momento o verde na estrada influencia muito pela beleza da própria cidade eu vejo que muitas cidades daqui de moçambique são poucas cidades que encontramos tanto verde assim na estrada então isso é uma das coisas que faz com que eu goste muito dessa cidade e como vocês podem ver por exemplo essa estrada aqui tá toda recheada de árvores tudo verde e dá para ver que as árvores foram podadas não faz muito tempo né porque ainda estão a crescer porque quando elas crescem muito acabam se ligando né aqui na parte de cima e vejam o céu como está bonito uau o sol ainda está ali acredito que hoje vai chover eu lembrei de algo que sempre acontece comigo nas manhãs essa minha vista esquerda não está muito boa eu sempre quando acordo ou quando vou dormir durmo com coceiras o melhor sinto muita irritação assim que nem alergia e agora vou para uma farmácia aqui mesmo na cidade tentar comprar uma pomada para começar a aplicar e acredito que pode resultar e você aí sabe uma pomada que pode ajudar se você sabe por favor deixa aí nos comentários porque quando chega no período da noite assim como da manhã eu sofro muito como vocês puderam ver na capa do vídeo eu mesmo tô com um olho muito muito roxo isso é porque sinto muito incômodo no período da manhã assim como no período da tarde e é esta farmácia que eu vou ver se possa comprar algum medicamento vamos lá no interior né ver se eles podem me ajudar e agora sim fica mais ou menos desse jeito isso era ontem eu tava desse jeito e como pode ver a situação não fica muito boa então isso assim hoje eu não estou a sentir mas daqui a um tempinho pode voltar eu só o onze a noite um e aí 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 ó o e aí O que você quer dizer? 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 Eu estou com uma compreensão de 1521. 1521? Ok. É só se falar sobre... Ok, obrigado. Tá bom. Eu fiquei muito assustado com o valor que falaram. Mas eles disseram que tem. O que eu realmente preciso usar para melhorar. Mas... Eu não andei com o valor hoje. Acredito que até amanhã ou depois da manhã se eu tiver o valor. Vou comprar esses medicamentos. Só para poder atualizar o que eles pediram. É metabolose. Comprensas. E soro fisiológico. São essas três coisas que eles disseram que eu usando. Vai passar. Então acredito que até depois da manhã. Eu vou comprar. E o medicamento está saindo quase. Quase. Se a memória não me foge. 150 reais. Não sei se é caro. Mas acredito que até depois da manhã eu vou conseguir fazer essa compra. E deixa eu procurar em uma outra farmácia aqui. Para ver quanto é que me sairia. Ou se me sai barato. Ou caro. Vamos lá procurar uma outra farmácia. Só para poder fazer uma comparação de preço. Tá bom? Como ali o preço estava muito alto. Vamos lá ver. Nesta outra farmácia. Que leva o nome de farmácia. Zambese. Vamos lá ver se os preços também são assustadores. Irritações nas vistas. E quando... Isso posso dizer me ataca né? Fica desse jeito em minha vista. Acho que tirei umas fotos ontem. Fica desse jeito. Ok. Eu gostaria de saber o que eu posso usar para poder passar né? É. Sinceramente eu não faço auto medicação para a vista. Tratante de uma droga muito sensível. E eu sugere que eu vou procurar a mesma farmácia. Ah ok ok. Tá bom. Muito obrigado. Ok. O que ela falou. Eu não sei se vocês conseguiram perceber aí. Mas ela disse o seguinte. Eu não faço auto medicação para a vista. Tratante de um órgão muito sensível. Eu recomendo que vá para um centro de saúde. E marque uma consulta. Vocês poderiam se perguntar. Carlton. Por que não vai para um centro de saúde e marcar uma consulta? É que o centro de saúde é muito complicado a gente ir marcar consulta. Porque fica muito. Muito cheio. E ela falando isso para mim. Que não faz auto medicação. E tratante de um órgão muito sensível. Me deixou um bocado assustado. Mas também me deixou um bocado consciente. Do que eu realmente estou a procurar né? É. Eu não sei o que eu faço. Eu gostaria que vocês me dessem uma ideia aí. Se existe alguma coisa que eu possa comprar para passar. Ou se. E posso ir para o centro médico. Acredito que essa é uma boa ideia. Mas. Não será tão agora assim né? Porque. Lá fica muito. Muito. Lotado. E nesse lugar. Onde a gente está neste momento. É o Marginal de Calimane. Um lugar muito bonito. Que muitos vem aqui para. Refrescar. Passar o seu final de semana. Ver o mar. Deixa eu só para poder. Vos mostrar. E ver como é que esse lugar. É bonito né? E vejam só. Como é um lugar muito muito bonito né? Esse é o azul. Esse é o mar. As pessoas precisam deslocar-se daqui. Como vocês veem. Esse é um barquinho. Para aquela outra margem. Para ele trabalhar. Porque lá tem outra localidade. Ou. Acredito que seja distrito né? Daquele outro lado. Para poderem trabalhar lá. Como vocês podem ver. É um lugar muito bonito. E o seu não está a ajudar né? Parece que vai chover. E é assim né? Vamos lá tentar fazer uma viagem de barco agora. Vamos tentar fazer uma viagem de barco. Vamos lá ver se eles vão permitir. E da última vez que eu tentei fazer essa viagem de barco para lá. Eles proibiram. Porque disseram também que é proibido filmar no local. Por aí. Mas vamos lá fazer uma viagem de barco hoje. E vamos lá ver no que vai dar né? Vou tentar filmar um bocadinho escondidinho. Deixa só pôr minha máscara aqui. Está a pedir um bilhete para mim também. Está a pedir um bilhete para mim também. Obrigado. E meus amigos. Consegui comprar o meu bilhete. Vejam o seu bilhete. Então vamos dar um passeio de barco. Vamos. E vamos voltar né? Com o mesmo barco. E o barco está mais ou menos igual a esse né? Nós vimos isso muito na Amazônia né? Então são esses barcos que a gente vai usar. Vai subir. E estão lá frente. Como vocês podem ver. Lá em frente. Tem o barco. Que a gente vai subir. E ah. Vou confessar para vocês. Que eu estava muito ansioso para subir. E cheguei aqui. Agora estou com medo. Vejam só o negócio que a gente vai subir. É este que está aqui. Como vocês podem ver. Tem algumas motos em frente. Lá em cima tem algumas bicicletas. E daquele outro lado tem um outro que acabou de chegar. Então vamos sair daqui. Até aquela outra margem que vocês conseguem ver lá. Será uma guia cheia de adrenalina né? É uma guia cheia de adrenalina né? É uma guia cheia de adrenalina né? Tchau. 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 Tchau.